Música 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 Teu grande amor não cessa Teu trébula tem fim Oh grande és o seu Oh grande és a mim Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder, maravilhoso, maravilhoso. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder.